Fala galera, mais uma mosca branca que você vai encontrar aqui na Dolzint Brasil. Esse aqui não é mole não, segura aí ó, Edmond. Show de mola, remix aí do grande Corel DJ. Essa é a versão que todo mundo procura. Música O que é isso? O que é isso? O que é isso?